Que passeio histórico fizemos até aqui, não é mesmo? Saímos da década de 1950 e transitamos por 70 anos de muitas histórias até chegar aos dias atuais. Desde 1951, quando a agência Chevrolet, que hoje leva o nome de Zacarias Veículos, foi inaugurada em uma cidade com tudo por se fazer até o presente momento, em que Maringá se consolida como uma metrópole de referência. O avanço tecnológico ao longo dessas sete décadas foi gigantesco, sobretudo aqueles promovidos pela Chevrolet junto aos seus veículos de passeio. Quantas histórias e quantos clássicos nós pilotamos junto a cada um de vocês, mas é claro que nós não poderíamos encerrar este quadro especial que foi apresentado pelas acarias veículos sem olhar para o futuro. Por isso, apertem os cintos e sejam bem-vindos ao Carona Histórica. Neste que é o último episódio da série, vamos pilotar dois modelos da marca, um Camaro SS2 e um Bolt, o elétrico da Chevrolet. Este é um cupê esportivo de classe, faz parte da lista dos desejos de muita gente. Mas engana-se quem pensa que o Camaro é um modelo recente da marca. Na verdade, ele foi lançado nos anos 1960 como uma resposta ao Ford Mustang. A primeira geração do Camaro foi produzida de 1967 a 1969. A segunda saiu entre 1970 e 1981. A terceira geração seguiu entre 82 e 92. A quarta geração saiu até 2002, quando a sua linha de produção foi interrompida. Completamente remodelado, a marca lançou a quinta geração do Camaro, que foi comercializado entre 2009 e 2015. Já este Camaro SS2 de 2020 é da sexta geração e conta com o que há de mais moderno da marca. É uma verdadeira máquina. Movido a gasolina e com um motor com 406 cavalos de potência, atinge 250 km por hora. Quer dar uma voltinha? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau! Vem comigo! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Mas a Chevrolet se preocupa com o futuro do planeta e está engajada por um mundo cada vez mais sustentável, por isso que também entrou na pegada dos veículos elétricos. O Bolt começou a ser vendido nos Estados Unidos em dezembro de 2016. Dois meses depois, atravessou o Atlântico e chegou à Europa. Já à venda por aqui há algum tempo, a Chevrolet está prestes a lançar a segunda versão do Bolt para o público brasileiro. Além de sustentável, a sua bateria tem autonomia para rodar por mais de 400 quilômetros. O carro foi ligado. Não se ouve um ruído do motor. De fato, o futuro chegou. E aí, vocês gostaram deste passeio de 70 anos sobre a história dos carros da Chevrolet e da Zacarias Veículos? Aproveitem para se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar a este vídeo. Para nós do Maringá Histórica, foi uma honra participar deste projeto. Zacarias, 70 anos. A casa do seu Chevrolet desde 1951.